Música No dia em que o casal desfilou na passadeira vermelha dos globos de ouro surgiram rumores de uma gravidez. Agora, Catarina Gama mostra a barriga. No domingo, dia 20 de maio, Agir e Catarina Gama marcaram presença nos globos de ouro. O casal posou para as fotos na passadeira vermelha e surgiu a hipótese de a dentista e bailarina estar grávida, devido a barriguinha saliente. Leia também, a lua de mel do casal é diferente de tudo o que já viu. Ao invés da pergunta, abre aspas, estás grávida, fecha aspas, os seguidores do Instagram elogiaram a boa forma física. Abre aspas, que, G, A, T, A, fecha aspas, abre aspas, abdominais, fecha aspas e, abre aspas, dando tudo, fecha aspas. Foram alguns dos comentários. Veja a foto na galeria. Fotos, empalha e reprodução Instagram. Fotos, empalha e reprodução Instagram.